Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor da nossa querida mãe, Maria. A presença protetora, hoje a presença protetora que nos conduz a um silêncio tão lindo. São José, o homem da oração, é o homem da escuta. Hoje vamos mergulhar um pouquinho nessa escuta mística, naquilo que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Nós temos dentro de nós um homem ou uma mulher que está agitado, que se agita diante das coisas, das lutas, dificuldades. E Deus quer nos ensinar hoje, através de São José, a confiar. A grande pergunta é, por que tendes medo? Por que teu coração está aflito? Vamos caminhar um pouquinho nessa oração hoje e rezar por esse teu eu e o eu da tua família. O eu do encontro com Deus, gente. A gente não procura encontrar-se por encontrar-se. Nós buscamos o porquê, as raízes da nossa agitação, para poder assim encontrar claramente a Deus, enxergar a Deus, se entregar a Deus. Esse processo é bonito porque é, ao mesmo tempo, você se conhece, você se descobre, ao mesmo tempo Deus te cura, ao mesmo tempo você, sabe, se arrepende, ao mesmo tempo você começa a entender que a vida não é isso que a gente pensa muitas vezes. A gente limita muito a nossa visão da vida, pelo nosso conhecimento humano. E Deus, ele transcende. O teu eu tem que transcender, ou seja, se levantar de uma maneira espiritual. Porque você, uma mulher, é um homem espiritual. Você não é desse mundo e as pessoas vivem como se fossem desse mundo, ou morar eternamente nesse mundo. É soltar as seguranças humanas. São José faz isso. Para se abandonar em Deus, para poder caminhar nessa mística, você precisa começar a abandonar as coisas da mulher velha, do homem velho. Vamos abençoar agora nosso sétimo dia, dessa novena poderosa. Bem-aventurado, bem-aventurada é quem faz uma novena dessas. Porque a novena São José não é qualquer novena. É uma intercessão poderosa, necessária, para os tempos de hoje, para a libertação da nossa casa, da nossa família. Ninguém sai de mãos vazias de uma novena com São José. Presta atenção nisso. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se de jogar água benta, onde você vai rezar. É um combate espiritual também. Lembre-se de abençoar, fazer o sinal da cruz, na tua genealogia, quebrando maldições. Olha, usando a autoridade espiritual. Se você ainda sente que as coisas não estão andando na tua vida, tem bloqueios espirituais, barreiras terríveis, demoníacas, clama hoje. Usa da tua autoridade espiritual, pede a misericórdia de Deus. Imponha a mão sobre teus pedidos, sobre teu quadrante, sobre aquilo que você está rezando e abençoa. E nesse momento vamos invocar Maria, nossa Mãe Santíssima, aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Sempre invoque Maria. Ó Maria concebida sem pecado, pede que sim. Rogai por nós. Que recorremos a vós, nesse momento, na nossa vida. Amém. Vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa. Amém. Pedindo a proteção de São Miguel. Para esses tempos, nós precisamos clamar sempre por São Miguel. Ó São Miguel Arcângelo. Defendei-nos no combate. Sentei-nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vota a mão no teu coração com carinho, com amor. Fecha teus olhos e diz. Sacratíssimo Coração de Jesus. Tende piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo Coração de Jesus. Tende piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo Coração de Jesus. Tende piedade de mim e da minha família. Amém. Que os anjos sempre digam amém. Iniciando a oração da novena. Apresenta São José. Ausa a gravação. Acende uma vela. Faz uma oração do teu coração. Apresenta tuas dores, tuas dificuldades. Aquilo que você carrega. Apresenta às vezes tuas dúvidas. Nós temos tanta coisa no nosso coração. E precisa ser curado. Tratado. Fala pra Deus. E no final fala assim. Muito obrigado Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por mandar São José. Para rezar conosco. Para nos proteger. Nesse momento. Amém. São José, protetor da Santa Igreja. Das famílias. De cada um de nós. Glorioso Patriarca São José. Protetor e padroeiro da Igreja Universal. Que a Igreja Católica é Universal. Obtende-me a graça de amar a Igreja. Como mãe. E de honrar como o verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre seu corpo místico. Como outrora velastes sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, sacerdotes, religiosos. Protegei a família. A nossa família. Protegei e conduzi a cada um de nós. Alcançai-nos a todos nós. A igreja e a nós. A santidade de vida. E eficácia no nosso apostolado. Guardai a inocência da infância. A castidade da juventude. A honestidade do lar. A ordem e a paz. Da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José. Protetor da Santa Igreja. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pede agora sim. Ó Deus, que por uma inefável providência. Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José Operário. Para esposo da vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos. Como protetor. Mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais. Pelos séculos dos séculos. Amém. Coloca a mão no teu coração. Se não, levanta teu braço. E vamos entregar tudo. Esse dia. Consagrar. A Deus. Através das mãos de São José Operário. Nossa vida. Nosso trabalho. Nossas lutas. Nossos impossíveis. Aquilo está no nosso coração. A busca pela santidade. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de tudo o mal. Amém. Olha para Maria e diz com muito carinho. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Que os anjos sempre dicam amém. Nesse momento. Como oração final. Você vai entregar. O teu coração. Queremos consagrar São José. Repete comigo. Quero consagrar. A tua santa proteção. A mim e a minha família. As minhas lutas. As minhas dificuldades. O que eu vos ofereço nessa novena. Tão poderosa. Ó glorioso São José. Que fostes exaltado pelo Eterno Pai. Obedecido pelo Evervo Encarnado. E favorecido pelo Espírito Santo. Amado pela Virgem Maria. Eu louvo e bendigo a Santíssima Trindade. Pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer. Que alguém tenha recorrido a vós. E fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos. O amparo dos míseros. E o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal. A quem vos invoca. Com filial confiança. E alcançai minhas graças que vos peço. Nesta novena poderosa. Eu vos acolho como meu especial protetor. Sei depois. Depois de Jesus e de Maria. Minha consolação nessa terra. Meu refúgio nas desgraças. Meu guia nas incertezas. Meu conforto nas tribulações. Meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores. Uma boa e santa morte. Na graça do nosso Senhor. Amém. Vamos consagrar a Maria. Nossas lutas. Faz esse ato de consagração. Gente, as pessoas não entendem. Consagrar. Não é só porque é bonitinho consagrar. Consagração é necessária. Porque nós permitimos que Maria possa interceder por nós. Que o Espírito Santo possa agir em nós. Permita agora. Abre as portas iguais a aquilo lá em Lucas 19. Para que Deus entre na tua casa. Entre na tua vida. E faça uma obra linda. De cura, libertação, de restauração. Uma obra que vai transformar toda a tua vida. Abre tuas mãos com carinho e diz. Ó minha senhora. Ó minha mãe querida. Eu me consagro inteiramente a vós, mãe. E como prova da minha devoção para convosco. Eu quero vos entregar e consagrar. Os meus olhos. Os meus ouvidos. A minha boca. O meu coração. Inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós. Ó boa e incomparável mãe. Guardai-me. Defendei-me. Como coisa e propriedade vossa. Como um filho muito amado. Amém. Que os anjos digam amém sempre. Agora impondo a mão. Sobre tua árvore genealógica. Sobre tua vida. Sobre teus filhos. Tua família. Sobre teu futuro. Sobre teu presente. Teu futuro. Imponha a mão. Teus projetos. Sobre teus projetos. Para que Deus abençoe. Para que Deus transforme. A desgraça em graça. Para que Deus te dê. Essa vida nova que eu tanto desejo. Veja. Gente. Deus precisa nos abençoar. Nós precisamos da benção de Deus. Aliás. Nós precisamos muito dessa benção. Seja igual Jacó. Que clamava a benção. Gente. Desde o antigo testamento. As pessoas eram ávidas. Desejavam a benção de Deus. Deseja você agora essa benção. Levanta teu braço. Esse sinal de vitória. Você vai dizer. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Nossa mãe. Poderosa. Intercessora. Pela intercessão. Poderosa também de São José Operário. Pelas causas impossíveis. Urgentes. Pelas nossas lutas. Empregos. Desempregos. Falta de emprego. Dinheiro. Causas na justiça. Aflições. Doenças. Aquilo que estamos passando temporalmente. Pela intercessão poderosa de São Padre Pio. De São Miguel Arcanjo. Todos os santos baluartes. Que Deus. Todo poderoso. Abençoe você. Teus pedidos. Tuas lutas. Abençoe você que é nosso colaborador. Você que nos ajuda. Abençoe as famílias dos servos do Vinho de Verde. Abençoe todos nós que estamos fazendo esta novenação. Santa e poderosa. Que o Senhor te abençoe. Repete assim comigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai. Vai fazer um sinal da cruz. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor manifeste sua divina face. E tenha misericórdia e compaixão de nós. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor volte para ti. Para nós. O seu divino rosto. E nos dê a sua paz. Que Deus Todo-Poderoso. Pai Eterno. De bondade e misericórdia. Nos abençoe. Te abençoe poderosamente. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. São Miguel Arcanjo. Rogai por nós. Ou seja. São Miguel. São Gabriel. São Rafael. Nosso anjo da guarda. Roguem por nós. Amém. São José Operário. Rogai por nós. Pelas nossas causas. Impossíveis. Urgentes. Amém. Aqui termina a parte da oração. Nós começamos um caminho lindo. Estamos um caminho lindo. Mas nós temos que aprender a perceber. Que a proteção de São José não é só proteção. Ah, São José é protetor. Não. São José teve angústia, gente. Teve medo. Era humano. Todos nós temos angústias. Nós temos dentro de nós um eu que se agita diante das tempestades. Se você vê aquele tsunami vindo na tua direção. É claro que você vai ficar agitado, agitado. Se as coisas não estão certas no teu casamento, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Se você está com perseguições. Se você está com dívidas. Se você tem causas na justiça. Se você vê a pandemia se aproximando. Doenças. Pessoas morrendo ao teu redor. Quando você começa a ver esse monstro se levantando. O pânico. O medo. A depressão. A deformação da nossa alma. Tão dores espirituais. Dores emocionais profundas. Que isso não dá para explicar com palavras. A dor espiritual e emocional não dá para explicar. As pessoas acham que é frescura, mas não é. É um coração que está fragmentado. Uma alma que está quebrada. Algo está quebrado dentro de você. Tem pessoas que estão quebradas na vida. E elas não sabem como reagir. Como curar. Porque por mão humana é impossível. Aí entra a mística de Deus. O poder de Deus do Espírito Santo. Isso é a mística de Deus. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar. Precisa tocar. Igual que o médico vai te examinar. Ele vai te ser específico. O médico tem que ser cirúrgico mesmo. Você tem um problema aqui. E eu preciso tratar. Precisa operar. Precisa tirar. Precisa fazer biópsia. Precisa fazer tudo. O Espírito Santo. Ele precisa acalmar o nosso ser. Você sabia que essa agitação. Traz doenças terríveis. Mortais até. Deus quer que a gente silencie. Diante da tempestade. Jesus vai te perguntar. Como perguntou para os discípulos. Lá em Marcos 4. Por que tem desmedo? Por que vocês estão com medo? Dessa tempestadezinha. A gente sente a onda agitando o barco da nossa vida. A gente sente a água entrando. A gente se apavora. Sai todo mundo gritando. Gritando. Apavorado. Tem pessoas que são introspectivas. E vão ficando deprimidas. Angustiadas. Não comem. Não se alimentam. Tem pessoas que são extrovertidas. E que elas. Na realidade se agitam. Independente do tipo de alma que você tenha. Deus precisa, como Zaqueu, entrar na tua vida. Na tua casa. Ele vai perguntar para você hoje. Arthur. Fala o teu nome. Por que você está com medo? Você tem medo de quê? Todos nós precisamos mergulhar nos silêncios. Nos silêncios da alma. Nos silêncios místicos. Todos nós precisamos desses silêncios. Entender a vontade de Deus. Começar a cultivar um diálogo com Deus. Diálogo. Não é monólogo. E desse diálogo. Começar a ouvir essa vozinha. Que é a voz de Deus. Ele está querendo te conduzir. Falar com você. As pessoas acham que só os santos que ouvem a Deus. Não. Todos nós podemos ouvir a Deus. E devemos ouvir a Deus. Se você começar a silenciar. A ter uma postura orante. Diante da tua vida. Diante das dificuldades. Deus vai falar com você. Eu te falo isso. Só que existe uma mística. Um mistério. Que é o seguinte. Não é do dia para a noite. Você precisa praticar a sese. O que é a sese? É você silenciar com a palavra de Deus. Praticar. É a disciplina da prática orante. Da leitura divina. Ou seja. Você vai fazer como se fosse uma lexa divina. Em relação a tua vida. Você vai olhar tua vida. E você vai tirar dela. Confrontar. Desculpa. Confrontar ela com a palavra de Deus. O tempo todo. Se eu estou vivendo no pecado. Galatas 5. Coríntios 13. Fala do amor. Eu preciso entender. Confrontar sempre com o amor de Deus. As minhas atitudes em casa. As minhas atitudes como ser humano. Como pai. Como mãe. Como. Você vai colocar. Como pessoa. A pureza. As bem-aventuranças. Mateus 5. Confronta tua vida com as bem-aventuranças. Com o pai nosso. Em Mateus. 7. Se não me engano. 6 ou 7. Você vai começar a comparar. Toda tua vida. Em relação a palavra de Deus. O bom pastor. João 10. Que ele fala. Ou o salmo 23 ou 22. Dependendo da Bíblia. O salmo da confiança. 90 ou 91. Dependendo da Bíblia. O salmo. Do autoconhecimento. Do sondame. Que é o 138. Procura o salmo 26. O Senhor é minha luz. Minha salvação. A quem temerei. Você começa a mergulhar. O evangelho. Os evangelhos. Narrar toda a vida de Jesus. A genealogia. Mateus 1. Você começa a comparar tua genealogia. Com a genealogia de Jesus. A tua história. As tuas heranças. Gente. A Bíblia. É o maior tesouro. A gente precisa entender isso. Desde o Gênesis. Até o Apocalipse. É a nossa história. A história da nossa salvação. E você começa a fazer aquilo. Peraí. Que áreas. A grande pergunta é isso. Que áreas da minha vida. Ainda não estão iguais. Zaqueu. Que deixou. Lá em Lucas 19. Deixou Jesus entrar. Que áreas da minha vida. Não estão igual Lucas 15. Que é o filho pródigo. Que eu ainda não descobri. Que eu estou cercado de falsos amigos. Pessoas que não me querem bem. Eu estou indo por um caminho errado. Comendo vagem dos porcos. E eu ainda não despertei para a verdade. Que eu tenho um pai amoroso. Que me trata bem. Que quer me abençoar. Quer me curar. Tratar minhas feridas. Então eu preciso entender. Que Deus. Não é aquele que passa a mão. Pai que corrige. Jesus é tão bonito. Porque ele fala sempre para os discípulos. Tenham coragem. Porque no mundo vocês vão ter tribulações. Jesus não passa a mão na cabeça deles. Jesus fala assim. Não. Tenham coragem. Coragem. Ousadia. Você já procurou no dicionário. O adjetivo de coragem. É a ousadia. É intrépido. É uma pessoa que. Ela se lança. É tão bonito isso. Porque é isso que o cristão tem que fazer o tempo todo. A tempestade vem vindo. Você fala. Vem. Eu estou com Jesus aqui. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus amoroso. Que está comigo. Eu não terei medo. Eu tenho São José operário. Eu tenho São José aqui rogando por nós. Me protegendo. Maria Santíssima. Os anjos. Gente. A quem temerei? O Senhor está conosco. A quem temerei? O Salmo 120. Lembrei agora de Davi. Para os montes levanta os olhos. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Jeremias 17. Que fala que a gente não pode se apegar às coisas do homem. Que o homem que se apega às coisas do homem se torna maldito diante dos olhos de Deus. Eu não quero ser maldito. Por que maldito? Porque está caminhando no caminho de maldição. Vai cair. As seguranças humanas são castelos de areia. Vai ser destruído. Em algum momento elas caem. Elas vão ruir. Segurança da economia, do dinheiro, do cartão de crédito, do plano de saúde. Elas vão ruir. Eu só tenho Deus. Por isso Deus quer que eu seja místico. Como um místico? Que eu tenha intimidade com o Espírito Santo. Que eu me deixe conduzir por Ele. Que Ele possa falar com liberdade no meu coração. Que Ele possa entrar hoje na minha casa e fazer uma obra nova. Gente. Quando Deus entrar na tua vida, Ele vai mexer todas as áreas. Tudo. Não se incomode. Deixa Deus tirar todo o entulho, toda a sujeira. Deus precisa trabalhar essa massa. Ele é oleiro. E não vai ser fácil. Porque dói. Deus mexe nas nossas falsas seguranças. Porque dói. Nós estamos apoiados em cajados. Tem pessoas que estão apoiadas em remédios. Nos seus diplomas. No seu dinheiro. Mas tira o dinheiro. Tira o diploma. Você vai ver como ficam essas pessoas. Se a tua confiança não está em Deus. Você não vai aguentar. Você vai cair junto. Por isso tem milhares e milhões de pessoas que me escrevem. Olha. Tem milhares de pessoas. Eu não sei explicar nem. A maioria me falando de depressão. De lutas que não conseguem vencer. Que estão há anos rezando. Que não conseguem sair dessa buraqueira. Porque está faltando mística. Gente. A palavra que vocês tanto buscam. Se chama mística. Do mistério. Está faltando Espírito Santo. Na tua oração. Rezar por rezar. Rezar de maneira mecânica e humana. É limitado. Tem muita limitação. Ou você mergulha verdadeiramente. Na mística. Que é no mergulho profundo. No Espírito Santo. Através dos silêncios místicos. Silêncios da alma. Silêncios de Deus. Ou você vai continuar com essa oraçãozinha. Superficial. Não existe oração profunda sem os silêncios. Não existe. Você pode inventar qualquer coisa. Meditação. Não alcança. Meditação não alcança. Olha. Qualquer coisa que você fizer. Não alcança os silêncios místicos. Nada alcança. Porque o silêncio. É o próprio Deus. Olha que interessante. O próprio silêncio se torna Deus. Deus é Deus. Deus está ali. Foi no silêncio que Deus encontrou Elias. Lá na primeira de reis. Capítulo 19. Se não me engano. Quando Elias entra na caverna. Foi no silêncio que Deus falava com Jesus. Jesus de madrugada. Jesus que era Deus. Ia buscar Deus no silêncio. E nós queremos encontrar Deus no barulho. No barulho das nossas dores. Das tempestades. Não adianta. A oração vai ser sempre furrequinha. Vai ser sempre levinha. Ou você mergulha. Por que eu estou tentando sempre falar. Hoje vamos começar um novo ciclo. De cura interior. Na São Miguel Arcanjo. Que é poderoso. Mas o que acontece. Se você não for curado. Se você não tirar as barreiras. Do teu coração. Através da cura interior. Da libertação. Esse silêncio se torna quase impossível. Porque você entra no primeiro silêncio. Tem tanto barulho. Tanta agitação. Tanta dor. Ferida. Amágoa. Ressentimento. Que Deus não está ali. O que você encontra. Em vez de ser Deus. Você encontra. Teus pecadinhos. Pecadões. Tuas dores. Tudo. O homem velho. A mulher velha. Então. Caminha. Hoje. Faz esse trabalho. Trabalha. De novo. O inventário. Olha de novo. O inventário. O inventário das tuas maldições. O inventário das tuas feridas emocionais. O inventário das pessoas. Para você perdoar. O inventário de quem você é. Você pode fazer um outro inventário. Quem eu sou. Em relação a esses olhares. Que você recebeu na tua vida. Olhar paterno. Olhar materno. Olhar de namorado. De namorada. De marido. Mulher. Olha. Olhar dos amigos. Dos ex-amigos. Ex-maridos. Ex-tudos. Esses olhares fazem parte. Eles deformaram o teu eu. O teu próprio olhar ferido sobre você. Também deforma o teu eu. E é preciso deparar-se com isso. Quem eu sou. De verdade. E não é quem eu estou. É quem eu sou. Você vai chegar numa linda conclusão. Que esses olhares estão todos errados. O único que nos olha de Santa Teresa d'Árvila com perfeição é o olhar de Deus. Só Deus sabe quem nós somos. Só Deus nos conhece e nos ama de verdade. Nele você encontrará refúgio, proteção, libertação, vida nova. É lindo. Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês mergulhem nesses silêncios. Mergulha. E você encontrará tudo o que você buscou na tua vida. Porque Deus está ali. O que nossa alma deseja e anseia ardentemente é a presença de Deus. O resto vem por acréscimo. Romanos 8, 28. Que Deus te abençoe muito e te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa semana, para vocês saberem, nós temos muita coisa. Muitas lives, muitas coisas para fazer. Eu não sei quando você vai ouvir essa gravação, mas agora em abril que estou gravando isso. Essa semana vamos ter várias lives e eu vou anunciar, tá? As lives serão no Instagram. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. E rezem porque eu estou quase terminando a programação para fazer o YouTube do Padre Pio oficial, tá? Estaremos fazendo um YouTube só especial para o Padre Pio. Já temos o Instagram só do Padre Pio. Está bombando, graças a Deus. Mas agora vamos fazer um YouTube para poder gravar novenas, orações, conselhos. A sabedoria toda do Padre Pio, que é nosso baluarte. Tá bom? Padre Pio é incrível. Junto com São José, que eles roguem por nós hoje. Amém.